O que eu venho falar aqui é um alerta para os pais. Eu não venho aqui com a intenção de acusar loja, shopping, nada disso. A intenção não é essa. A intenção é que os pais fiquem alertas. Ontem à noite eu fui numa loja comprar um material escolar com a minha filha, com as minhas duas filhas e meu esposo. Chegando lá na loja, nós nos dividimos, meu esposo ficou com a minha filha menor de um lado e eu fiquei com a minha outra filha e o outro escolhendo os materiais. E, de repente, a loja estava bem silenciosa, tinha pouca gente. De repente, eu comecei a ouvir uns barulhos, uns gritos, e aquele meu sistema de alerta foi acionado. Na mesma hora, eu peguei a minha filha e fui procurar meu esposo com a minha outra filha. E quando eu me deparo com a cena, eu me vejo no meio de um corredor, com os dois seguranças, o acusado e a minha filha com o meu esposo. E quando a gente chega lá, eu olho ele discutindo com o segurança, você está me acusando, você está me acusando, e saiu andando o acusado. E eu olho para o meu esposo e pergunto o que foi. O meu esposo estava assim, paralisado, sem ação nenhuma, com a minha filha menor, e falou, ele estava filmando a minha filha. O segurança falou que ele estava filmando a calcinha dela. Na mesma hora que ele disse isso, eu não sei o que ativou em mim, eu entreguei a minha cachorrinha que estava com ela nas mãos dele, e eu saí em busca desse rapaz, desse suposto acusado. E saí, o segurança da loja me acompanhou até o final da loja, e a partir disso fui sozinha. Fui sozinha e fui chamando os seguranças que eu via pela frente do shopping. E falei, me ajude, venha comigo, me ajude, venha comigo. E eu saí em busca do rapaz. Quando eu vou chegando perto do rapaz, eu grito, moço, para aí. Quando eu digo isso, ele olha para mim e ele corre. E fugiu, os seguranças não correram atrás, e por aí ficou. O que nos foi passado? O segurança da loja, eles ficam assistindo as imagens lá de cima, ele percebeu, né, o acusado botou uma cestinha com duas toalhas e botou o celular ali no meio. E daí, para onde minha filha ia, ela estava de vestido, né, então para onde minha filha ia, ele empurrava a cestinha. Ele empurrava a cestinha e ficou filmando as partes íntimas dela, né. O shopping, o segurança do shopping falou que essa situação já é recorrente, mas que ninguém nunca tomou providência e que sempre acaba por isso mesmo. Então, hoje eu venho aqui deixar meu alerta, deixar meu repúdio, deixar minha indignação, né, com relação a toda essa história, com relação a toda essa pacificidade, né, de já ter ocorrido tantas vezes e ninguém ter feito nada, né. A minha filha está segura, a minha filha está bem, eu e meu esposo estamos tomando as providências cabíveis e necessárias para esse momento. Confesso que não é fácil, não é fácil, mas é isso. Eu queria deixar apenas como alerta, né, que está bem difícil de ser mulher, né, bem difícil. Mas eu não podia deixar de vir aqui e compartilhar com vocês, porque eu trabalho com crianças. Eu acolho famílias e as minhas crianças, elas frequentam o shopping, né, frequentam com seus amigos, frequentam com seus pais. Então, o meu objetivo aqui é que vocês possam ficar alerta para que a gente possa vigiar cada dia mais os nossos filhos. Um abraço bem grande a todos.